E aí Hoje vamos jogar Dumbed Dash no Scratch Eu sei que eu li uns mais luteados aqui Tipo Que aqui tem vários da Scratch Em O que é isso aqui? Tipo esse aqui que eu não sei se é uma cópia de outro Esse aqui é Vou pegar um outro Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí